Pokémon. Desta vez, galera, eu vou estar mostrando pra vocês o Pokémon Blaziken que vocês tanto pedem. Vou estar também falando pra vocês sobre como parar os zíveis do Pokémon e como também diminuir os zíveis do Pokémon. Então, se você está interessado em como faz isso e quer aprender, já deixa aquele like por estar trazendo mais e mais vídeos dessa nossa série Mestre do Pokémon, aonde eu vou estar tentando deixar você como um mestre Pokémon, passando todo o ensinamento e conhecimento Que eu tenho no mundo de Pokémon. Lembrando que nem tudo aqui pode dar no Pixelmon, mas também eu tenho certeza que vai dar certo no Pokémon em si Pra quem sabe, o Pixelmon é meio bugado, então, tipo, é melhor você fazer em si no Pokémon. Não que você não possa fazer no Pixelmon, faça também porque às vezes dá certo Vocês sabem, vocês assistem a série lá, Pokémon Champion, muitas coisas dão certo, mas nem tudo dão. Eu também fico muito feliz que um cara mandou um vídeo pra mim No Twitter, no meu DM, do Pokémon Shadow Tall, alguma coisinha Onde ele fez a última comp que eu fiz usando o Battle Bass E ele ganhou, cara. Então, isso foi muito legal porque, tipo, ele viu que funciona. Eu vi que ele errou algumas coisas, mas mesmo assim funciona porque Aqueles Pokémon são fortes sim, se saber utilizar bem Então é isso aí, galera. Se inscreva no canal, me segue no Twitter Que está aí na descrição, caso você não saiba, mas é ArrobaSkyMS E deixa aquele like. Então bora o que interessa Antes de eu falar sobre o Pokémon Vamos vir aqui no nosso paredão e vamos explicar sobre algumas coisas Vamos começar aqui pela Powerade Eu já tinha falado isso no primeiro episódio, mas vamos falar novamente aqui A Powerade, ela aumenta 4 do seu HP Todos os itens aumentam 4 em alguma coisa Então vamos lá. Esse aqui aumenta 4 em HP Esse aqui são os itens, tá, galera? Esse aqui aumenta 4 em especial defesa Esse 4 em defesa Esse em ataque Esse em especial ataque E esse em speed Todos aumentam 4 e diminui a sua velocidade Pela metade Enquanto você estiver utilizando esse item Beleza? E aqui São os itens Que diminui 10, se não me engano, são 10 ou 5 Dos seus Ives Vou começar aqui então pela Qualert Berry Que diminui 10 em defesa Tem a Crap Berry Que diminui Em especial defesa Tem a Pomp Berry Que é HP Tem a Crap Berry Que é em ataque Tem a Tomat Berry Que é em speed E tem a Rondel Berry Que é em especial ataque Ambas diminui 10 ou 5 Mas confirma aí pra mim, galera, por favor Mas é pra ser 10 sim Que eu lembro era 10 Que ele diminui No seu Ziv E aqui é pra quando você acaba Upando algum Ives desnecessário Acaba usando aquele É, item Que é como se chama É um Macho Aqui ó Às vezes você acaba usando o Macho Brace Que ele espalha Ives aleatoriamente Pro seu Pokémon Você pode estar usando algumas Berry Dessa pra estar tirando E consertando Isso É basicamente isso Então é um conceito bem básico Você pode utilizar Algum desses aqui Pra estar aumentando 4 E se você matar o Pokémon certo Aumentando o máximo Que é 5 Sim Tem como aumentar 5 de uma vez Se você matar o Pokémon certo Eu já vou dar um exemplo pra vocês De alguns Pokémons Que aumenta tal Ives Eu já vou falar isso pra vocês também Então vocês também podem utilizar as Barriers Caso vocês façam Alguma coisa de errado Deixa eu só vir fazer um negócio Que dá um Time Set Zero Beleza É Eu já vou falar sobre o Pokémon pra vocês Vamos vir aqui Eu quero estar mostrando aqui Alguns desses Pokémon O Slow Poker está meio bugado Mas é assim É meio bugado aqui o trem Mas nós ensina Vai E galera Não esquece De estar comentando em comentários Qual que vai ser o outro Tutorial Digamos assim Que vocês querem aprender Falar bastante o Branding Só que ainda eu vou demorar um pouquinho Pra trazer sobre o Branding Porque eu quero ver se eu Enfim Eu quero ver se É isso aí Vou demorar um pouquinho Porque é algo mais complicado Eu quero pegar mais informações sobre isso Porque eu não lembro muito E novamente Eu estou com o treinador Porque novamente Eu estou gravando de madrugada E não consegui ninguém Pra vir gravar comigo Mas não esquenta galera Que logo logo Vou estar trazendo pessoinhas aqui Porque eu já até tenho Algumas pra trazer Eu só preciso arrumar esse meu horário Mas enfim Vamos vir aqui O Geodude galera Ele aumenta 1 em defesa O Geodude aumenta 1 em defesa Lógico que tem mais Pokémon Isso é só um exemplo Eu vou dar um exemplo Dos Pokémon mais comuns Que você consegue achar O Geodude é um Pokémon Muito fácil de ser achado Tem o Zubat Que aumenta 1 em Speed O Zubat também é outro Pokémon Muito fácil de ser achado Tem o Slow Poker Que ele aumenta 1 em HP É outro Pokémon Muito fácil de achar Nós tem também aqui É a Bull Sproul Bell Sproul Desculpa falei errado Ela aumenta em ataque 1 em ataque E tem um Pokémon Que talvez seja um pouquinho mais chato Vocês acharem Porque ele tem mais na parte da noite Só Que é o Houndound Ele aumenta em especial ataque Eu não sei se por não sei certo O nome dele Mas vocês sabem qual que é Aquele cachorro bolado de fogo E tem esse Pokémon Que também é bem fácil de achar ele Que é o Hop Que ele aumenta em especial defesa Isso é só um exemplo Vocês podem estar pesquisando Tem vários sites legais Tem o Poké Evo Que é um site BR Vocês podem estar aprendendo Muita coisa com eles Tem também O Cereb Só que o Cereb Já é um fórum em inglês Então Vocês vão ter que ter Um pouquinho de conhecimento Ou traduzir Mas é um site Que eu gosto bastante Lá você vai conseguir Ver mais e mais Que tem muito Muito mais Pokémon Galera Que aumenta Esses Eevees Isso aqui é só um exemplo Eu tentei trazer Outro Pokémon mais comum Só em questão Do especial ataque Que eu não achei Um Pokémon mais comum Além do Round É que Eu não dei muito Uma pesquisada profunda Realmente eu usei mais Do que eu tenho na cabeça Aqui Que eu lembrei de alguns Pokémon Beleza? Eu vou ver se eu consigo Deixar algum link De alguns fóruns Para vocês estarem Acessando aí Mas Sem conversa Deixa eu já mostrar Só rapidão aqui Esse nosso Blazik Que acho que é o que Vocês querem mais saber Ele é um Blazikin De olho Que na minha opinião É o meu favorito De olho Ele rápido Eu não upei O Zeve dele Eu vim do jeito Que eu conseguia Eu não upei Podia deixar aqui Com mais ou menos 255 Em ataque Eu conseguia deixar 300 E aí sim Esse é um Blazikin Pesadérrimo E aqui tem uns moves Bem simples Eu vou fazer o famoso Burst Vou dar um boost Usando o Sword O Sword de Dance E depois eu finalizo Com algum desses golpes Pokémon que eu vou enfrentar É algo simples Fácil E prático Não tem segredo algum Essa parte O Blazikin Galera É conhecido muito Como Pokémon Sweeper Como Adamanty Ou como Jolie Pelo fato Que ele tem Uma velocidade bacana Ele tem Um poder de fogo Muito alto Então ele consegue Destruir facilmente Qualquer time Se você não saber Lutar contra ele Ele é muito utilizado Com o Baton Bass Alguém joga um Greninja da vida Ali Usa Baton Bass Transfere pro Blazikin O Blazikin Faz a limpa Porque é um Pokémon Muito complicado De parar Pelo fato do Lack grande Que ele tem Em habilidades Você não sabe Se é um Jolie Ou um Adamanty Você fica meio assim Tá Ele vai vir como Com velocidade Ele vai vir com Um dano muito alto Como que vai ser Quando você ver Ele já levou O seu time inteiro É um dos Pokémon Que eu gosto bastante É o Blazikin Eu acho muito Muito bacana Ele mesmo Mas sem demora Vamos lutar Contra treinador Lembrando que são Pokémon nível 6 Shiny E é isso aí Eu vou só dar um exemplo Pra vocês De como Que é esse Blazikin Beleza Vamos lá então Vamos atacar aqui O Blazikin Beleza Já vou contra um outro Blazikin Eu vou fazer O básico Que é usar O Surge Dance E lembrando galera Que isso aqui Dá certo Porque já Inscrito meu Estão mandando Utilizando essas comps Jogando em outros Pokémons Jogando Game Boy Ou naquele Pokémon Shadow Ou alguma coisinha Que vocês estão falando 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 Pra eu jogar Eu vou ter que dar um bisu Naquilo Pra ver como que é E tá dando certo Então galera Já deixa aquele like Se você utilizou Alguma comp dessa E deu certo Comenta aí Pra todo mundo Ficar sabendo Que esse trem Funciona mesmo Então beleza Aqui eu fiz o básico Eu me bufei Três vezes Eu vou dar um Fire Punch Porque o Fire Punch É um dos gols principais Do Blazikin Vamos lá Aqui agora Eu vou contra um Groudon Um Groudon também Acho que um Fire É o suficiente Pra estar dando um Hit Kill nele Cara Blazikin É um Pokémon Muito Bullshit Digamos assim Um Pokémon Que tem uma força Muito chata O Lucario Mesma coisa O Lucario Não vai dar nem Grasp Só 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 Cantagaita Agora aqui Nós estamos contra um Gyarados Gyarados Mesma coisa O Fire Punch Vai ser o suficiente Pra limpar Todos os Pokémon Que vêm pra frente Agora no Charmitar Eu dou um Super Power Super Power Ele dá 120 de dano É de outro mundo isso Desculpa Eu acabei batendo o microfone aqui Eu acabei perdendo o foco Mas basicamente É isso O que um Blazikin faz Qual que seria o papel do Blazikin Em um time? Ele seria o papel do Sweeper Isso mesmo Ele faria o papel do Sweeper Aquele Pokémon Que vai levar vários e vários Pokémon Se você não saber lidar contra ele Então se você quer um Pokémon Sweeper rápido Tenha o Blazikin Na minha opinião Eu prefiro ele Do que o Lucario O Lucario é um Pokémon Muito rápido É um Pokémon Muito bom Porém É muito fácil De você calterar um Lucario Pelo fato Que ele é metal Também Então um Blazikin Caltera um Lucario Facilmente Eu mesmo Prefiro muito mais Um Blazikin Do que um Lucario No meu ponto de vista Cada um Tem O que acha melhor E aqui Dá pra você combar Junto com um Greninja Então Dá pra você pôr um Greninja Dá pra você pôr Tóxico no chão Dá pra você dar Sword Dance Batão Best Transferiu pro Blazikin O Blazikin faz a limpa Basicamente Essa seria uma das estratégias Que eu ia utilizar Mais ou menos isso Mas Se você gostou desse vídeo Galera Deixa aquele like Comenta aí Qual que é o próximo tema Que vocês querem Se vocês continuarem falando Sobre o Greninja Provavelmente eu vou trazer o Greninja Que é um dos que vocês mais querem Eu trouxe o Blazikin Porque vocês estavam pedindo demais Sobre o Blazikin E também Sobre os Zivis Então eu espero Do fundo do meu coração Que vocês tenham entendido E qualquer dúvida Comenta aí Que eu tento responder pra vocês É isso aí Se você gostou desse episódio Deixa que like Se inscreva no canal Eu vou nessa Falou E fui Ui Yeah Eu vou nessa Eu vou nessa Eu sou Bichalado no colá Estou fazendo o rock rural Cô 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 Obrigado.